Esse bitinho rebuliço na pegada aí, ó, com o do mato, olha Olha as pernas voando, meu filho Cuidado pra cuidar, rebuliço tá pro lado, com as pernas pro lado de fora ali, ó As pegadas, vim pai As pegadas Segurou, rebuliço segurando, vim Segurou, vim Segurou o bruto, vim, soltou, ó Segurou o bruto